Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o ASMR. Pra quem não sabe, ASMR é um tipo de vídeo que a gente faz alguns barulhos satisfatórios que é pra pessoa que tá assistindo relaxar ou dormir. Enfim, eu espero que vocês gostem. Eu não sou profissional nisso, não sei se eu tô fazendo certo, mas vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora vamos pro ASMR de verdade. Ah, assim, eu não sei se é uma boa ideia falar pra vocês usar fone de ouvido, mas... Pra vocês conseguirem me ouvir melhor, é melhor ouvir fone de ouvido. Mas, pode ser que alguma hora eu faça alguma coisa difícil, tipo falar alto, entendeu? Então não usem fone de ouvido nessa ocasião. Bom, gente, agora vamos começar com os barulhos satisfatórios. Vamos começar passando o clóis. Bom, eu tenho esse clóis aqui. Não sei se isso tá satisfatório, tá? Me perdoe. Não sei se isso tá satisfatório, tá? Me perdoe. Não sei se isso tá satisfatório, tá? Me perdoe. Não sei se vocês não gostam desse tipo de barulho, é melhor sair nesse vídeo, tá bom? Gente, eu tenho essa slime que ela já tá velha, ela já tem alguns meses e ela tá meio dura e ao mesmo tempo aguada. Tipo assim, ela tá soltando água, tinta e glitter. Enfim, faz muito tempo que eu não brinco com ela, mas hoje eu vou abrir ela, porque eu acho o barulho satisfatório. Enfim, galera, vamos lá. Acredito. Tá vendo essa água? Eu tô lascada, olhando de água. Calma aí. Vixe, galera, olha isso. Peraí, eu tô lascada com esse negócio aqui, Jesus. Olha isso. Tá molhando tudo. Tonto da minha lágrima. 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 Eu vou limpar minha mão E já volto, tá bom? Um outro barulho que eu acho que também é satisfatório É pincel Olha Ah, gelas Agora eu vou comer um salgadinho Eu odeio esse barulho, não sei porquê Quando eu tô no cinema que alguém abre um salgadinho Me dá uma raiva Ok, vamos comer Desculpa, eu odeio esse barulho Mas eu tenho que fazer porque é satisfatório Pra algumas pessoas Chega Agora, uma coisa que vocês, todo mundo gosta Que não gosta, é um ET Mentira Todo mundo gosta desse barulho Que é Plástico polha Eu odeio esse barulho Eu odeio esse barulho Agora, a última coisa que é Espuma de barulho Espuma de barbear Uau Bom, gente Eu tenho aqui uma espuma de barbear E eu vou passar na mão Porque É muito satisfatório Eu acho muito satisfatório Esse barulho Então, vamos lá Vamos desujar a mão Eu acho que Olha isso. Se chegue um pouco. Olha isso. Ai, meu Deus. Tá bom, gente. Eu vou lavar minha mão agora. Não, não vou fazer isso. Ai. Tá tudo caindo. Calma aí. Ok, galera. Agora eu vou lavar minha mão. Bom, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu gostei. Se inscrevam aí no canal, tá bom? Siga no Instagram. O link tá aí na descrição. E é isso aí, gente. Eu sei que vocês não devem ter entendido nada. Mas é isso aí, galera. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.